É a fonte do funk, é o bonde do Mandela Pô! Prazer, MC Nego, Blue da ZL Não desista que o sonho acontece Trabalhei, batalhei, persisti Na estrada da vida eu venci Mais um guerreiro pobre da periferia A cor da pele é julgamento todo dia Eu não aguento mais essa parte varia Será que a cor da minha pele me prende algum dia? Me prende algum dia Aí doutora, respeita a minha trajetória Que é o fundamento e vão puxar minha trilha sonora É o fluxo, onde ela passa incomoda Qualidade tem nome, estúdio THG, de Jigar Olá, pro baile do Mandela onde eu me sinto bem Junto com meus parceiros e várias neném Comunidade tem o que aí não tem Humildade, disciplina, respeito também Aí doutora, respeita a minha trajetória Que é o fundamento e vão puxar minha trilha sonora É o fluxo, onde ela passa incomoda Onde ela passa incomoda Prazer, MC Nego, Blue da ZL Não desista que o sonho acontece Trabalhei, batalhei pra existir Na estrada da vida eu venci Mais um guerreiro pobre da periferia A cor da pele é julgamento todo dia Eu não aguento mais essa parte varia Será que a cor da minha pele me prende algum dia? Me prende algum dia Aí doutora, respeita a minha trajetória Que é o fundamento e vão puxar minha trilha sonora É o fluxo, onde ela passa incomoda Onde ela passa incomoda Qualidade tem nome Estúdio tem HG DIGA É new, é new, aí a ficha é limpa Onde ela passa incomoda E aí